Ainda bem Que você vive comigo Porque se não Como seria essa vida Sei lá Sei lá Nos dias frios Em que nós estamos juntos Nos abraçamos Sobre o nosso mundo Tudo De amar De amar Se a dor Não Só te Ainda bem Que você vive comigo Porque se não Como seria essa vida Sei lá Sei lá Sei lá Nos dias frios Em que nós estamos Para Que sorte a nossa reina, entre tantas paixões, esse encontro nas mãos, esse amor, entre tantos anos, entre tantos homens. Que sorte a nossa reina, entre tantas paixões, esse encontro nas mãos, esse amor.